Existe algum programa de monitoramento, de alinhamento de turbomáquinas? Bom, então, existem alguns turbinas que inclusive já até vem com esse sistema já instalado, né? Com sistemas aí, onde são instalados aí sensores de proximidade, né? Isso. No próprio eixo da máquina. E esses sensores, eles são capazes de traçar uma órbita, né? Essa órbita, ela traz pra gente qual que é o movimento perfeito do eixo dentro ali daquele mancal submenso no óleo. Então, se essa turbina sofre uma avaria aí que vai gerar um desalinhamento, consequentemente, esse eixo vai mudar de posição dentro do mancal. Então, esses sistemas, eles são capazes de monitorar, né? Como estaria o comportamento do eixo dentro do mancal. E, eventualmente, o possível desalinhador. É isso aí. Isso aí deu um assunto bom pra outros vídeos. Falar basicamente sobre monitoramento de turbomáquinas, né? Tem bastante coisa pra gente ser explorado também. Vamos lá. Inclusive, a Bruce Technic tem esse tipo de sistema. Nós instalamos hoje pra esse tipo de acompanhamento o Vibiguard. Que é um sistema da Bruce Technic que é capaz de monitorar tanto essa parte de movimento orbital, né? Do eixo, quanto monitorar a rotação da máquina, vibração, temperatura e alguns outros parâmetros de processo que o cliente iria acompanhar também. É, e aí a gente abre o leque, né? Um universo tão grande de monitoramento, de registro disso aí. Pra ter aquele histórico da máquina, muitas coisas já armazenadas em nuvens, enfim. Com acesso remoto. Tem muita coisa pra gente falar ainda nessa área aí. Inclusive, se quiser voltar posteriormente com outros assuntos, a gente tá aí pra isso aí, tá? Tchau. 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 Tchau.